Música Goiânia tem quase 7 mil bares e restaurantes, trem de maraconta né? Também pudera, o goiano gosta e muito Faz bem, libera serotonina, adrenalina, faz bem pra alma, pro corpo e pro espírito Recomendo, venham todos os dias É lugar de reunir os amigos Uma pausa na semana, colocar o papo em dia né? E com a turma de amigos nada melhor Respirar, aliviar e conversar E a família também Sou muito roeira, gosto sim Sabe com a família toda de sempre? Sempre, direto, principalmente com eles dois que gostam muito de rua E claro, de alimentar o romance A gente tá curtindo, trabalhando ainda, todos os dois trabalhando Mas procurando viver bem a vida com nossos filhos, netos E comendo comida boa, frequentando bons bares, boa música Eu acho que é o que nós levamos dessa vida E pra acompanhar essa alegria toda, tem que ter comida e comida boa Um dos pratos mais pedidos desse bar é o disco de carne E empanado e frito na hora Bom, e esse disco que todo mundo pede tem uma história especial né, Boni? História, ela é criação né, uma receita da minha mãe Há 35 anos, ela desenvolveu isso dentro da nossa casa e levou pro bar né Como a minha mãe trabalhava na cozinha, meu pai ali na frente Eu e meu irmão ali atendendo E virou tradição Foi uma receita fundamental Pra o crescimento do nosso restaurante né Hoje as pessoas atravessam a cidade E falam Que é o melhor digicar do mundo né Nas mesas o pessoal aprova Muito bom, é a segunda porção que a gente pede aqui E tudo muito gostoso, muito bem feito Parece que a receita aqui já é antiga O cardápio conta a história e vale a pena, vale a pena pedir Disco é disco né É sempre bom a qualquer hora né E tem também a tilápia Outro prato que não para de sair O peixe é recheado com queijo Empanado com farinha de trigo e ovo E aí vai pro óleo fervendo de quente Dez minutinhos depois ali já tá ok Já tá ok, já pode tirar da fritura Já tá bem sequinha, bem douradinha Agora é só servir Do jeitinho que o cliente gosta Do jeitinho que o cliente gosta O queijo derretido por dentro E crocante por fora a tilápia Depois de pronto fica assim De comer com os olhos Hoje o restaurante chega a vender as duas casas né Com essa nova unidade Chega a vender uma tonelada e meia de tilápia E o próprio fornecedor fala que Na nossa restaurante É o restaurante que vende mais tilápia no centro-oeste Agora chegou aquela hora ruim De eu matar você aí de casa De água na boca E eu não sei o que eu vou provar primeiro Se é o disco Se é a tilápia Eu acho que eu vou começar pelo disco Já conto pra vocês Como é que isso aqui tá Porque a cara tá ótima A receita da mãe dele é muito boa mesmo Muito bem feito Muito gostoso Realmente o queijinho tá derretido No ponto certo Aprovadíssimo Ah e como eu não sou bobo nem nada Aproveita também a tilápia E ó Digna de aplausos também E aí ficou com vontade Então tá fácil de resolver né Ainda mais que hoje é sexta-feira Aí é só aproveitar o cardápio De acordo com o seu gosto Chamar os amigos A família E se divertir Tchau 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 Tchau